Aqui tem luz Gravecia na ponte aqui da Garibaldi Olha as luzes aí, vê se dá pra ver direito Se agora dá pra ver É que depende do lado que pega Dá pra ver algumas aí Essas luzes aí São da pesca do camarão Que nós tentamos mostrar ontem à noite Só que eu tava vendo ali Do lado a gente vê Quando eu mostrei pra um lado Depende de como ela pega Ela fica atrás do postezinho E agora como tá mais claro Alguma coisa deu pra ver já É, ponte ali pra Garibaldi Laguna Lá na frente dá pra ver mais algumas De agora em diante É que vai ficar, claro, né As lâmpadas vão se ligar É, que daí fica mais escuro E tem um barquinho aí, ó Dá pra ver lá Aquelas luzes, ó Dentro da água Ela tem quatro E olha o barquinho aí, ó Agora tem cinco lâmpadas lá É Porque depende do lado que a gente olha A gente vê elas Não sei se vai dar pra ver melhor Pela janela agora Tem um barquinho lá perto também Por cima das casas ali, ó Gente Aquelas lâmpadas lá Bom Hoje já deu pra ver um pouco melhor que ontem Espero que tenha dado pra ver alguma coisa É isso aí, minha gente Chegando Chegando na região metropolitana De Florianópolis É, chegada de Florianópolis É sempre Sempre muito trânsito Esse horário, né, gente Horário do rush Horário de pico Aí o movimento é sempre muito grande Nós vamos ter que ver Vamos ter que ver Nessa festa Sim Se achamos um chapa Porque Nessa rodovia aqui Não dá nem pra chapa ficar Porque não tem onde o caminhão parar Tá obrigatório o tráfico de caminhão aqui É pela pista central E não tem acostamento Então Vamos ver se achamos logo mais ali Nós vamos sair em direção à ilha Se for na pista da direita É sujeito à multa Sujeito à multa Se andar na pista da direita É sujeito à multa É isso mesmo Mas vamos ver se a gente acha ali Mas vamos ver se a gente acha ali logo mais A gente vai sair ali em direção à ilha Acredito eu Pra aquela região deve ter Se não tiver Nós vamos ter que ir no peito e na raça Agora liberou o trânsito O problema maior é o caminhão parado É o problema maior Gente Se uma carreta Parou no meio da pista Por quê? Faltou diesel Aí é complicado né gente A gente só viu a pessoa chegando com diesel Já viu o motorista chegando Que estava usando diesel Pra colocar Acabar o combustível Nesse lugar aqui Nossa É um dos piores lugares que tem pra acabar Porque você não pode ir pra pista Na direita Não Esse aqui é o problema O diesel acabou bem na pista aqui lateral Aí é complicado Agora vamos ver gente Agora nós vamos entrar aqui em sentido ilha E vamos ver se tem Se vai ter chapa BR-101 BR-101 Região metropolitana De Florianópolis E agora nós vamos pegar sentido Sentindo a ilha A ilha de Florianópolis É a ilha da magia Sol Mar Tudo bom Essa é a ilha maravilhosa Do nosso Brasil A ilha de Florianópolis Agora vamos ver se achamos chapa Aqui nessa região Tomara que ache Senão daí A gente vai ter que ir na Na mão mesmo Pior que aqui parece que também Não tem acostamento Ferrou Né Tem que ir na mão mesmo Na cara e na coragem É o problema gente Já direto no local Isso Tem tudo isso Aqui teria lugar pra chapa Olha Lugar bom pra chapa Ficaria Ou será que todos já foram Sei lá São sete horas da manhã Pode ter acontecido Vamos ver o que vamos fazer Vamos indo É Agora o trânsito Começou a entornar De novo Chegando na cidade Né gente Olha aí E agora o trânsito Vai ficar assim Acho que até a entrada Da ilha Porque é bastante Bastante movimento Né gente O pessoal indo lá Pra ilha Já estamos chegando Chegando na ilha de Florianópolis Sul da ilha Segue reto Então peste Pantana do sul É isso E nós vamos seguindo reto Gente Eu acho que ele pode ficar nessa Eu vou na do meio Devarar aqui A gente não vai apertar lá É gente Eu não sei mas Como a gente vai viajando Vai dando uns pipocos Assim na mente da gente Né Voltando ao passado Quando a gente vai voltando Ao passado Relembrando Os momentos que vivia Aqui nessa cidade É gente Relembrando E vendo a diferença De tudo Como era antes Como é hoje Uma diferença gigantesca Né Nós vamos passar Numa área ali Que um dia Na minha vida Eu trabalhei de pedreiro Né Um dia E é lógico Uns 15 dias De servente Trabalhei uns 15 dias De servente Aí num dia O pedreiro faltou E quem que teve que Dar uma de pedreiro Aí eu tive que dar uma De pedreiro Nós estávamos construindo Uma cancha Poliesportiva Né Uma cancha De vôlei Basquete Futebol de salão E nós estávamos fazendo Um piso Da cancha Da Da quadra Da quadra E é lógico Que eu estava ajudando De ajudante De pedreiro Não entendo nada De pedreiro Né Então eu preparava a massa Eu levava a massa Para o pedreiro Né Eu preparava tudo E E um dia O pedreiro faltou Aí o chefe Falou assim Ó Você que vai trabalhar De pedreiro Hoje Ei Ferrou Mas era fácil Era fácil Era só Só botar O piso na massa Ali E alisar Então daí Eu tinha O piso na massa Botar a massa No piso Né É Botar a massa ali E alisar E era bem aqui Gente Aqui onde é Essa casa antiga Aqui ó Aqui antigamente Era um clube De uma marinha Né E bem aqui Nessa região Eu tinha Eu fiz uma quadra Uma quadra De poliesportiva É Bem Bem nessa região Aqui praticamente É onde a gente Está passando Hoje Porque isso aqui Antigamente Era um clube Da marinha Isso Pensa no tempo Isso muitos Anos atrás Né Gente Logo ali embaixo Tinha o estaleiro naval Tinha o estaleiro da marinha E hoje em dia Eu não sei mais O que que é Né Essa voa aqui Até agora ali Já tem instituto Tem educação Não tem educação Agora vamos entrar Aqui Só muito lidar Agora deram Ponte antiga É Um dia eu tive um acidente Nessa ponte Aqui Nessa aqui Nessa aqui Nessa aqui não Acho que foi naquela De lá Acho que Essa aqui ainda não tinha Aquela ponte Ela era do sentido Bem em cima da ponte Eu estava dirigindo Uma veraneio E eu estava indo Sentindo ilha E do outro lado Da pista O jipe da marinha Tinha parado Em cima da ponte Tinha dado problema Aí eu diminuí A velocidade E olhei pro lado E esqueci Que o pessoal Tinha parado na frente Forte Bati em dois carros Bati na época Num Fiat de 147 Na verdade É Num Fiat de 147 Ele bateu Na traseira do Porcel Aí ele bateu Num alambrado lá de cá Bateu num alambrado Lá de lá Que tinha divisória Na pista E daí foi pra frente Então ele ficou amassado Dos quatro lados O Fiat E o Porcel Na traseira Agora nós vamos descer Aqui gente Pegar sentido Canas Vieiras Sentido Lagoa da Conceição Vamos pegando aqui Aqui do nosso lado esquerdo A rodoviária Nós vamos passar pertinho Nós vamos passar pertinho dela Ilha de Florianópolis A Ilha da Magia Eu vi a temperatura Em 18 graus 18 Vamos prestar bem atenção aqui Pra gente não fazer nada errado Nós vamos seguindo reto Pegar Pegar sentido Beira Mar Beira Mar Então vamos pegar a faixa 1 e 2 É sentido Beira Mar É a faixa 3 e 4 É centro da cidade É isso mesmo Então estamos indo Pra Beira Mar Aí do lado a rodoviária A rodoviária Ele está a 19 graus Ele está na 18 Vamos seguindo o rumo A Beira Mar A ponte Ercílio Luz A ponte Antiga Opa A ponte está passando um veículo Tá Olha só Liberaram a ponte Para automóveis Que legal Eu não sabia disso Agora a ponte Ercílio Luz Tem tráfico de automóveis Muito bacana É Mas estão reformando ela ainda Ah Isso aí é a vida inteira Não Reformado Acho que não Não Gente sim Agora passar na Avenida Velho Mar Velho Mar Norte Uma vez gente Vou contar uma historinha Da época que eu estava na Marinha Nos meus primeiros dias de Marinha Eu ainda que estava na escola De aprendiz de marinheiro Aí tem essas embarcações aqui São as caravelas Que fazem Que fazem passeio aí Nas ilhas Vão até algumas ilhas Próximas Mas na verdade No dia não era Não era Não era essa caravela Era outra Lógico Bem mais O tempo Antigo Né E eu saí da Da escola de aprendiz No final de semana E me atrevi Vim passear na ilha Que eu não conhecia nada E eu vim sozinho Passear aqui na ilha E nessa época Eu era marinheiro ainda Eu tinha que sair Fardado De marinheiro Hoje em dia Parece que o pessoal Não sai mais Das organizações militares Fardado Já sai Com roupa civil Mas na época Eu tinha que sair Fardado Então por aqui Gente Tinha uns trapiche Tem um trapiche Mais pra frente No caso Era mais perto Da ponte lá Tinha um trapiche Dessas embarcações Que faziam passeio Tinha uma embarcação Bem grande Na hora que eu cheguei E tava saindo Pra fazer o passeio Aí quando eles foram saindo Eu fui ajudar Eles a tirar a corda Na marinha Se chama de cabo Os cabos Que fazem a amarração Da embarcação Aí quando eu fui ajudar Daí o cara Do barco Pegou e falou Pula Pula pra dentro Eu falei Não, não vou fazer o passeio Não, não tenho dinheiro Daí ele pegou e falou Assim Não, pode pular pra dentro Quer dizer Ele mandou Ele mandou eu Entrar no barco Sem dinheiro Sem nada Aí eu fui fazer o passeio Ele pegou e falou Assim Não, entra aí marinha Não precisa pagar não Aí eu fui fazer o passeio Na primeira vez Que eu vim conhecer a ilha Já fui passear Conhecer Algumas ilhas Que tem aqui Que tem um lugar Bem bonito E a gente veio Fazer o passeio Aqui em Florianópolis Foi o primeiro Passeio bonito Que eu fiz de barco De graça ainda Legal Aí Quer dizer Na verdade Não foi tão de graça Porque daí Eu trabalhava a bordo Ajudava o O rapaz a bordo Fazia a tracação Ajudava a amarrar as cordas Fui trabalhando com ele Mas foi um dia Um dia bem interessante O passeio aqui Beleza minha gente? Nós vamos encerrando aqui Esse vídeo gente É Que pena né? Pena nada Minha gente Vamos encerrando Lá no próximo capítulo Tem mais Florianópolis Pra vocês Te aguardo No próximo capítulo Grande abraço Vamos lá Tchau 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 Tchau